É um trio, guys, eu acho. Tô, tô. Vamos se manda ele, vamos se manda ele. Ele vai te enterrar, GHS! Boa, boa, boa. Sobe, sobe, sobe. Vou quebrar. Não, calma. Eles estão fightando. Trinta. Tá. Eles estão contestando. Dá pra adiantar? Comecei a adiantar alguém? Vou quebrar ele. Tá. Quebrar ele. Cala na sua cabeça, tem um. Sim, eu vou me ir lá. Surei. Matei um, matei um. Nice, nice, nice. Vou me ir lá. Guys, alguém... Eu vou... Vou adiantar, vou adiantar. Trinta, trinta, trinta.